1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ou tá? Tá. Tá guapo? Podes dar a palma se quiseres. Gapíssimo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, este não dá? Dá do teu. Foi, é isso. Só dá quando eu falo. Ah, mano, isto de fazer assim com este... Queres gravar de fones hoje? Eia, mano, dá mesmo um... Ouves-me muito melhor. E ouço-te mesmo bem, bro. E dá para... Mas ou... Há um... Às vezes pode estar a dar, percebam-me, está-me acima ao termo. É? É do que é do termo do trovão? Sim, mas não está a capotar, por isso não tem problema. Partido. É tipo... Ouves tudo, bro. Imaginas porque é que quando eu estava ali e tu coçavas a barba, assim, eu me irritava? Tu nunca ouviste a tua coçar tanta barba tão bem, bro, não? É irritante isto. É, pô. É muito irritante. Eu não sei como é que o pessoal que faz, tipo, podcasts, grava com fones. Se gostam, devem conseguir... É que imagina, tu ouves eu abrir a boca. Eu ouço, tipo, a baba. Já. Que tens nos cantos da boca a subir. Tu ouves... Se eu fizer mais assim, tipo... Tu ouve... Pô. Eu ouço pesado. É horrível. É isto, para mim, é misofinia. Sim. Eu que sou misofónico... É, é, bro, mas isto é... É que eu até pareço que tenho voz de, pá, de locutor bagaceiro. Achas que tens voz de locutor bagaceiro? Assim, com ouvir-me assim. Ok. Percebo. Ouves-te de uma forma totalmente diferente. E não é a voz que tu tens dentro da cabeça. Pois não. Eu já ouvi que ia ser. Pois não é. É a voz que eu nem sabia que tinha. Pois. É aquela voz que tu ficas com vergonha quando te vês nos vídeos a falar, às vezes? Não, não. Esta não é a voz que eu tinha vergonha. Esta é uma voz que eu aceitava ter. Ok. Esta voz eu aceitava ter. Mas não tenho esta voz. Esta voz é muito... Mas vídeos, tipo aqueles vídeos com o pessoal. Não estou a falar vídeos, tipo, quando tu vês gravado e editado o som. Quando tu vês vídeos a falar, tipo, gravado um vídeo ou um vídeo de usar, um áudio... Já te ouviste a falar? Já, já. E não gosto. É totalmente diferente a voz com que tu ficas. É muito de... Tipo, é muito agudo. É nhé. É uma voz de um nhé. É muito agudo. Parece que estou meio a falar pelo nariz. Mas sabes que é assim que nós falamos. Pois. Se calhar nós é que nos ouvimos de uma forma... Porque a tua voz sai de dentro. Pois. Para fora. Exato. Então faz meio que eco dentro de ti. E vai para cima. Então eu tenho muita pena das pessoas que me ouvem. Pois. Porque se me ouvem com a minha voz... Mas tu tens uma boa voz. Sim, mas se me ouvem com a voz com que eu falo sempre nos áudios... Não, mas tu tens uma... Uma boa voz. Vamos então dar... Início. Vamos saudar os nossos ouvintes. Antes de mais, muito boa tarde a toda a gente que nos está a acompanhar. Este episódio. Nós não dialogámos, mas eu aconselharia sair segunda-feira, visto que amanhã é Páscoa. Certo. E na Páscoa, pronto, é dia de família. É dia de celebrar o nascimento de Jesus. Jesus, Rishishitou. Ou para quem não acredita na história, simplesmente um dia para estarem com a família. Sim, bro. Eu também não acredito, não é? Mas eu gosto... Não é para eu não acreditar que um gajo foi pregado a uma cruz e depois foi posto numa caverna. E depois cheio da caverna que... Eu não acredito. É tipo, eu não acredito nos três porquinhos. Sim, mas imagina. Tens muita gente que... Ah, se não acreditas, porquê é que festejas a Páscoa? Eu digo-te porque, apesar de não acreditar, acho que esses dias, devido à religião e tudo mais, ficaram como pretexto para se juntar famílias, fazeres, se calhar um bocado mais de atenção a um dia... Tornam-se um dia especial, seja pela Páscoa, seja por outro motivo qualquer. Não é. E acabas sempre por conseguir jantar com mais tempo ou almoçar no caso da Páscoa com mais tempo. Vais ver os teus padrinhos, que já não viajaram os meses. Exatamente. Tipo, é um pretexto que às vezes podia não ser necessário, mas acaba por ser. E então deixem as pessoas aproveitarem e terem as mesmas coisas. Imagina que todos os anos, pá, dia 18 de julho, havia o dia do amigo, mas que era celebrado ao mesmo nível que o dia da Páscoa, que a Páscoa e que o Natal... Que havia tipo mesmo um almoço ou jantar... Tinhas que te juntar com os teus amigos. Tinhas que te juntar com os teus amigos. Era o dia do amigo. Acho que era um ótimo... Ou o dia da amizade. Acho que era um ótimo... Acho que era um... Mas que estava mesmo, já está um presente na nossa sociedade, estás a ver? Como o Natal e a Páscoa... Sim. Bom, o dia 17 de julho é o dia do amigo, é o dia da amizade, não é? Em que tu... É feriado nacional... Sim, acho que seria um ótimo pretexto para fazer um feriado. E para celebrar a amizade. Celebravas a amizade, tinhas um pretexto para estar juntos, havia uma... O mundo, por assim dizer, como... Estás a dizer que isso já estava tão... Não, estava já em... Na sociedade era muito... Pronto, ou seja, o próprio mundo ia fazer... Acomodar-te a tu poderes fazer esse... O dia do amigo, exatamente. E esse dia, se era feriado, não ias trabalhar, se... Provavelmente havia um prato típico, alguma coisa típica que tu... Tu no Natal, tu no Natal tens... O bacalhau, na Páscoa, carneiro... O carneiro na Páscoa... Não, vamos tipo aos mais... Ok. Aos pratos goutos, não é? Tens tipo bacalhau, Natal, Páscoa, carneiro, o assadinho da Páscoa. Certo. Dia do amigo. Seria... É Mr. Pizza. Era... Ou francesinho. Ou francesinho. Era tudo corrida francesinha, assim... E vinho e cerveja na mesa. Não tem que ser francesinho e cerveja. Sim, era cerveja, mas... É criminoso. Está bem, mas depois de jantar podias ver um... Não, tinha que ser assim uma comida mais... Mais ligeira, não é? Ok, pronto. Então o que é que podia ser... Era... Havia prenda? Isso já depois ficava ao pretexto dos... Tu tens prendas no Natal. Não tens prendas na Páscoa? Tens a prenda do padrinho e da madrinha. Mas se é no fim de semana antes. Sim, mas não interessa. A Páscoa é uma semana, mas tu tens a cena da prenda. Tens o dia de Ramos e tens a prenda. Pois, ok. Havia prenda então para o dia do amigo. Temos que... É um... Iria ser um... Iria ser um... Iria ser um feriado, não é? Iria ser um feriado. Temos que comercializar este feriado. Vivemos num mundo capitalista, Luís Bernardo. Iria haver amigo secreto. Iria haver o amigo secreto. Exatamente. O amigo secreto. Está feito. Porque também é assim... Grupos de amigos normalmente são maiores... Acho que família próxima, se calhar. Já. Ou seja, ia estar a fazer oito... Oito, nove, dez... Jantares com oito, nove, dez pessoas. Alguns grupos de amigos até mais. Já. Iria ser complicado estares a comprar uma prenda para toda a gente. Não dava, não dava. Assim, uma prenda que também tivesse algum significado. Porque para dar uma prenda de cinco euros, isso sobrou. Olha, se vir uma merda que custe cinco euros para ti, vou te comprar. Mas tinha que, obviamente, haver um... Pá, cada grupo de amigos iria pôr um teto. Óbvio. Sim. E isso já ia... Até queria ser o teto do nosso grupo de amigos. Vinte paus. Ui. Vinte paus. Era o teto. Achas? Ah, isso não ia... Vinte paus era o teto. Pronto. Não é... Pronto. Temos ué forretas no nosso grupo de amigos. Pois é verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Há muita gente forrata. Eu diria mais quarenta. E quarenta... E quarenta... Eu vou dizer isto. Quarenta paus... Havia... Três ou quatro... Não, três ou quatro, tu exagerá. Mas tipo, duas ou três pessoas quisiam logo dizer. Não, é muito. Pois. É muito dinheiro. Acho que quarenta... E quarenta paus é dinheiro. É muito dinheiro, bro. Ok. Tá bem. Pronto. Pai, se desculpa. Porque imagina, depois ia-te sair... Ah, depois temos aquela merda que é... Tu, quando estás a fazer um jantar... Hoje em dia, que já temos... Nós somos... Já não somos jovens adultos. Já somos adultos. Sim. Tu fazes um jantar. Tu fazes o jantar. Pronto. Tu agora vais fazer anos dia 4 de abril. Certo. Tu, o ano passado, tu juntaste para 15 pessoas. Dessas 15 pessoas, 7 eram teus amigos muito próximos, se calhar, 7 ou 8. E o resto era já... Para acaso isso não sentia o ano passado. Pronto. Mas vamos imaginar que sentirias isso. Sim. Porque acontece. Tu agora fazes anos, tu convidas 10 pessoas, os 10 amigos mais próximos. Depois um leva a namorada, o outro leva a namorada. Já estamos 20 pessoas ali, ou 17 ou 18 pessoas ali. Ok. Quando leva... Quando já tens a cena de Plus One. Pronto. No grupo, no festejar o dia da amizade, não é? Iria sempre haver Plus Ones. Há quem ia trazer sempre um Plus One. Sim, certo. O Plus One, se iria estar naquele contexto da amizade... Tinha que entrar no Amigo Secreto. Tinha que entrar no Amigo Secreto. Correto. Corretíssimo. Tu vai-me dizer que o Amigo Secreto tinha que ser uma coisa combinada há duas semanas antes, pelo menos, para haver tempo para te comprar as prendas, não é? Se iria o namorado ou namorada de algum amigo nosso, a uma pessoa que não fosse... Se calhar não tenho tanta afinidade com ela. Mano, estava logo a 40 para usar-me dinheiro logo. Pois, é verdade. E depois era aquela merda. Tu, pá, meio que, não é? Foda-se, pensas assim, fogo. Olha, eu, a Cláudia... Caí-lhe uma Cláudia. A Cláudia, o ano passado, eram 40 euros de prenda. Forçou-me a prenda 30 a paus, não podra. Vou-me aplicar na prenda da Cláudia, que eu já sei o que é que... Pois é isso. Depois aí tu ias começar a ver uma parte dos teus amigos que se calhar não conhecias. Ou das pessoas com quem os teus amigos estão, que se calhar não conheci. Pois, é um bocado por aí, porque nós temos... Eu lembro-me no jantar do Natal, o ano passado, da empresa onde eu estava, que tu claramente que vias que eram umas pessoas que se gostavam mais. Imagina, se calhasse o teu amigo secreto, alguém que tu gostasse, havia mais... Uma pessoa que não conhece-te lá de nenhum, é fácil. Dá-se uma caneca. Dá-se uma caneca, é isso. Eu fui... Eu canecas... Então no Natal esquece. Caneca, meu. Caneca é aquela merda que não engana a ninguém. By caneca, by frase... Imagina, descobres alguma merda que essa pessoa curta, há uma caneca disto, de certeza. Flying Tiger. Ou, por exemplo. Prendas de... Para essas merdas. Ah, é perfeito. É uma loja perfeita. Há Flying Tiger, passo assim por alto... Às vezes podes encontrar coisas que até são úteis. Podem não ser muito fixe, mas são úteis. Bro, certinho e direitinho. Eu nunca vou buscar tipo... Só se eu soubesse a pessoa... Imagina, a pessoa tem um porta-chaves do Harry Potter. Pronto, trago-me uma camisola, trago-me uma caneca... Uma caneca do Harry Potter. É isso, era isso que eu estava dizendo. Mas se não houver nada... Porque imagina, eu trabalhei, e muitos trabalhos hoje em dia... Hoje em dia até lá é trabalho. Tu tens o contacto com essa pessoa, é um contacto muito diminuto, quase inexistente. Pá, calha-me o Henrique. Pá, eu não faço ideia o que é que o Henrique gosta. Também não vou perguntar. Porque ele se não vai saber... Isso tenta estar uma genérica... Uma extremamente genérica. Uma extremamente genérica, tipo uma caneca preta. Com uma frase, tipo... Motivacional. Está feito, siga. Estás a ver uma frase meia broche... Fiz-te se lê de manhã. É, enquanto estás a tomar o teu café da manhã. Exatamente. É muito... Parece que há uma pessoa muito chunga nesse aspecto, mas... É o meu... A caneca são o meu... Mas eu tive... Eu tive o ano passado no jantar de Natal da empresa. Eu tive... Eu vi nos olhos de algumas pessoas meio que raiva. Tipo... O pessoal de oferecer canecas eu me fiz. Eu recebi uma caneca do Rick and Morty que... Não, desculpa. Mentira. Recebi duas. Recebi uma caneca do Rick and Morty. Não era bem caneca. É para fazer cappuccino. O gajo ofereceu-me uma cena deste tamanho gigante. Que é para pôr café, aquilo fecha em cima e aquece. Fica durando duas horas quente. Grande a caneca. E depois recebi outra caneca do mesmo gajo. Que ofereceu-me duas prendas. Esse bacano. Porreiro. Que era o Álvaro. Grande Álvaro. Pequenita. Da Playstation. Em que... Tinhas um comando da Playstation, né? E no meio não tinhas nada. Mas tu a meteres água quente. É que eu ficava... Game over. Estás a ver? Fixo. Muito boa. Eu recebo... Muito boa. Porreiro. Eu recebo isso. Estás a ver? Fico contente. Tipo... Obrigado. Não sei o que é. A pessoa... Calhou-me a mim. Depois calhou-me a outra pessoa, né? Para receber. Mano, e recebo-me uma caixa de ferreiros gajo. Ei. Não é, mano? Ei. Não é? É tipo... Uma prenda porreira. Para o contexto que é. E é que imagina. É uma prenda porreira super simples. E super fácil de... Sim, mas ele sabia que eu ia... Ele sabe que o Rick and Morty... Não é que é uma cena que eu até gosto. Pois. Mas pronto. Ele lá me ofereceu. Pá. Tem desenhos. É engraçado. É engraçado. Estás a ver? Mas a cena da Playstation... Ele sabe que eu gosto de jogar. Ok. Tipo, está ali logo uma prenda fácil. Sim, sim, sim. Está uma prenda fácil. Mas caixa de ferreiro é chunga. E depois, a seguir, está uma rapariga... Pá. E recebe uma caixa de ferreiro roxia. Caixa de ferreiro... É... Não é? E é que depois... Eu se fosse a pessoa que oferecia a caixa de ferreiro roxia... E se fosse Moncherry, bro? Ah, Moncherry era para... Ou After 8. Ei. Receberes... Uma caixa de After 8. Uma caixa de After 8. Que horrível, mano. Ei, não, bro. Isso é maldade. Isso devia dar despedimento. Isso... Ou pelo menos não havia convite para o próximo jantar da empresa. É, estavas barrado. Mas eu não sei se me sentiria pior se fosse a pessoa... Depois de uma prenda porreira que eu recebi... Ah. Eu não sei se me sentiria pior a pessoa que recebeu a caixa de ferreiro roxia... Ou a pessoa que deu. Bro, para tu dás uma caixa de ferreiro... De ferreiro, pronto. Mas... Não sei se me sentir ainda é taça. Mas Moncherry ou... Mas era uma caixa pequena... Mano, era uma caixa pequena... Mano, era uma caixa pequena e tudo, bro. Uma caixa pequena e tudo, bro. Uma caixa pequena e tudo, bro. Duas duas uma. Então posso dizer-te uma coisa? Essa pessoa não queria saber de mais nada. Cagou. Mano, a pessoa não sabia para onde é que ia. Eu não sabia que ia haver... Imagina... Não. Para dar chocolate tens de dar uma coisa... Eu curto os chocolates. Eu recebia, na boa, uma caixa de ferreiro roxia. É, não. Caixa de ferreiro eu não recebia. É chunga. Imagina, se tu me quisesse oferecer uma caixa de ferreiro roxia, eu aceitava. Eu curto. É um bom chocolate. Mas entendes que é chunga. Mas entendo que para uma prenda... É chunga. É chunga. Pois, bro. É tipo, estás até meio que desvalorizar aquela pessoa. É tipo, imagina, uma coisa é eu venho cá à tua casa e trago-te uma caixa de chocolates. Sim. Que eu não te pedi nada. Não me pediste. Tipo, olha... Até estava perto de Natal, passei aqui para fazer qualquer merda. Olha, bro, pega. Trouxe-te aí uma caixinha de chocolates. Agora, se tu me disseste, é para a prenda de Natal? Eu ia ficar a foder. Tipo, amigo secreto, prega uma caixa de chocolates? Não. Depende do chocolate também, não é? Isso tem que... Ou é uma coisa tão... Mas não, o chocolate da Suíça daquela... É o que eu estou a dizer. Ou é uma coisa tão diferenciada que... Tipo, tubulero na original. Ou é isso. Ou é uma coisa tão diferenciada que, tipo... Ok, isto é uma coisa que eu não tenho acesso. Tantas vezes nem conhecia. Estás-me a trazer uma cena nova. Ok, fixe. Agora, para me dares assim... Ferreiro é a coisa mais genérica. Tipo, tu tens Ferreiro sem querer ter Ferreiro em casa. Tu tens Ferreiro e não me emarço. É porque não comeste de dezembro. É porque compras? É. Deve-se comprar Ferreiro em março. Eu não, mas pronto. Se calhar sou eu. Mas é isso. É uma cena tão genérica que... Podias ter dado isso a toda... Isso mostrou o quanto tu te preocupaste com a ação do amigo secreto. Foi. Enquanto foste às compras para a tua casa, no normal, lembraste que tinhas o jantar da empresa nessa semana e trouxeste a amostrazinha de Ferreiros que vem... Mas é legítimo. É, sim. É legítimo. Para começar, eu odeio esta merda... Mas eu vou dizer uma merda. É legítimo por um motivo muito simples. Tu estás numa empresa. Uma coisa era a tua empresa proporcionar o jantar de Natal. Que não foi o que aconteceu. Nós pagávamos o jantar do nosso bolso, não é? Eu paguei, tipo, 20 paus. Ok. Depois. Depois. Então, pronto. Eu estava a pensar em jantar da empresa. Jantar mesmo da empresa. Não, é claro jantar pela empresa. Não, não é. Não é. Por isso só daí eu também meio que percebo. Percebo. Já vais gastar 20 paus numa merda que se calhar nem querias ir. Essa conversa, então, para mim, já está toda... Morro aqui. Vai lá. Não é, está a dar. Está à direita. Então porquê está a pescar? Não sei. Pronto. Mas então essa conversa para mim morre aqui. Ok. Bom, se tu estás a pagar o jantar, acho que nem faz sentido teres nada dessas coisas. Porque uma pessoa não tem que ser obrigada a gastar 30, 40 euros só para... Não tem. Também concordo. Para no trabalho as pessoas gostarem um bocadinho mais dela. Acho que isso não faz muito sentido. Por isso, tens isso. Tens isso que é a parte em que vais gastar 20 paus, estás a ver? Depois, se a empresa oferecesse um voucher a todos os empregos para gastarmos uma prenda... Se a empresa pagar o jantar... A prenda tem que ser fixa, é isso? A prenda tem... Não tem que ser fixa, tem que ser minimamente pensada. Ok. Porque até pode ser uma merda de 5 euros, mas que tu sabes que aquela pessoa vai curtir para caralho. Ok, estou percebendo. Não é o valor da prenda. Estou percebendo. Não ser uma cena que deita-te e te acomodou àquela... Aquela pessoa não importava o nome que estava no papel. Não, estou a entender. Fosse qual fosse a pessoa que estivesse naquele papel, ela ia dar uma caixa de ferreiro. E esse para mim é o único problema. Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Opá, já. Já, faz sentido, meu. Mas eu não sou muito apologista de... Eu sou contra... Eu sou um bocado contra essas atividades em... Atividades de empresa em que é o indivíduo, não. O colaborador que abanca. Exato. Eu sou um bocado contra essas... Eu sou um bocado contra essas... Essas atividades... Ou tu dás-te tão bem com as pessoas do teu trabalho, Que queres fazer isso com elas. E isso já deixa de ser um jantar de trabalho. Sim, mas queres fazer se calhar à parte, não é? É isso. É isso que eu estou a dizer. Ou então, se é com a alçada da empresa, da entidade patronal no geral, Acho que não faz muito sentido tu estares a bancar do teu bolso para fazer com isso. Essa é a minha opinião. Também concordo. Mas eu vou dizer uma coisa. Sabes qual é que é a pessoa no trabalho que é mais... O tipo de colaborador que eu mais... Pá, detesto. Não. E detesto mesmo com todas as forças. É o que faz da equipa... Quer dizer, aquela pessoa... Não sei se esteja no teu trabalho ou se já estiveste nos teus trabalhos antigos. Mas é aquela pessoa... Que faz da equipa, neste caso o trabalho, tipo uma equipa de futebol do género. Isto é até à morte. Sabes o que é que é? Sei, perfeitamente. Isto é até à morte. Mano, nós somos... Nós somos... Nós somos... 7LN. Percebes, bro? Não, bro, eu não sou o 7LN. Estou-me a cagar para isso. Alguém que me dê uma luma aqui adiante. Estou-me a cagar para... Eu espero é não estar cá adiante, se acontecer. Mas também vou. Também, olha, também vou. A velha conversa do amor à camisola. Tu tens de ter amor à camisola pelo teu local de trabalho. Não, não tens. Uma vez... Eu vou contar esta merda. Era... Foi no São João. No ano passado eu ainda estava a trabalhar na... Pronto, eu trabalhei na Noz durante o ano e tal. E o ano passado, no São João, foi... Apá, foi-me pedido para fazer uns balões. Percebes? Eu tinha trabalho para fazer. E foi-me pedido para cagar no trabalho que eu tinha para fazer, para fazer balões. E eu fiquei naquela, tipo, fazer balões como assim? Ah, fazer balões sem João. E eu, foda-se, está-se bem. Então, peguei em arames, peguei em papel à volta e pronto, dobrava o arame, fazia tipo a base, tipo um arame, tipo basicamente um arame, um círculo redondo e dois círculos assim. Colava, 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 colava e pronto, estava um balão de São João. Correto. E depois metia uma velinha, uma daquelas velas de eletricidade dentro e aquilo ligava e dava um balão. Pronto. Eram 5 da tarde, pá, eu ia embora às 6, era 5 da tarde, pá, e eu já estava a começar tipo meio que a arrumar, porque é que eu estava, tipo, na minha secretária, não é? Pá, estava, ué, sujo, não é? Cheio de cola, aquela cola... Aquela cola líquida que seca a boeda rápida. Sim. Eu nem sei o nome dessa merda. Cola líquida. Que seca a boeda rápida. É o que diz, não é? Não, é. É cola líquida que seca a boeda rápida. Cola quente. É, cola quente, já, era cola quente. Pá, até que eu estava, ué, estava tudo cagado, meu, e chegou às 5 horas, eu comecei a olhar para o relógio, opa, daqui a nada são 6, tinha arrumado, pá, a secretária, tinha arrumado a secretária, não sei o quê, faltava 15 minutos para ir embora, vira-se uma gaja, meu. Que, atenção, ela não tinha um cargo superior ao meu, é que se tivesse um cargo superior ao meu, eu até meio que naqueles 15 minutos em que estava a ler, em que ela... É isso, ainda estás no teu horário de trabalho, são 15 minutos, mas estás. Já, são 15 minutos, mas eu ainda estou. Ou seja, nesses 15 minutos em que eu fui chamado à atenção, estás a ver que já estava a arrumar, já estava a querer ir embora, se fosse por alguém que tivesse uma posição superior a mim, eu meio que ainda vou respeitando as questões hierárquicas no trabalho, entendes? Pronto, eu pedia desculpa no máximo e voltava a queimar tempo, que eu já não ia trabalhar, se posso garantir. Mas não, era uma pessoa que tinha exatamente o mesmo cargo que eu. E depois-te a dizer, o quê? Já vais embora? Já temos tantos balões para fazer? E eu virei-me para ela e disse, olha, temos, amanhã há um novo dia. Eu não vou ficar aqui fora do meu horário de trabalho a fazer. E depois ela virou-se, não, mas diz-me uma merda que é. Ah, mas nós tínhamos falado, a equipa falou, que depois às 7h30 saímos aqui, nós saímos às 6h, às 7h30 saímos aqui e íamos jantar todos fora e depois vinhamos aqui até às 9h a finalizar isto. Maluca, tu interna-te. E depois? Eu saio às 6h, vou sair às 9h30 e ainda vou gastar dinheiro a jantar aqui com vocês. Com vocês. Ah, sim, porque nem era a bancada, porque esse jantar nem seria a bancada pela empresa. E tu estás-me a dizer que eu, que vocês estão, espera aí, tu estás-me a dizer que vocês os quatro estão felizes com essa, com isso? Esse plano que vocês fizeram, vocês estão contentes com isso? Mano, e fizeram, eu não fiz. Tu vim para casa? Claro que vim para casa. E fizeste o bem, não? Mas não pagam para estar ali e fazer balões. Com isso fizeste-te-o muito bem. Entendes? Entendo. Tipo... E tu tens muitas pessoas assim nas empresas. Pois tens, pois tens. Que é tipo o peixe miudinho. Há pessoas que levam... E isso tem tanto de bom como de mau. Levam os trabalhos como a vida pessoal deles. E, assim, em algumas coisas isso é ótimo também. Atenção, normalmente também são essas pessoas, normalmente são boas profissionais. Calma, Castro. Eu tens toda a razão. Eu não estou a dizer... Eu estou aqui a tentar... Eu estou aqui a tentar ver um bocado o lado oposto daquilo que tu estás a dizer, que eu concordo, por sinal. Acho que não faz... Acho que é importante para ti e para o teu bem-estar separares a tua vida profissional da tua vida pessoal. É principalmente importante tentares cumprir e respeitar o teu horário de trabalho tanto para o lado do teu patrão como para o teu lado. Se o teu horário é até às seis, tu vais fazer os possíveis para sair às seis. Se o teu trabalho não é montar balões de São João, que não era uma empresa dessas que tu trabalhavas, não vais ficar a fazer horas extra para amontar balões de São João. Se fosse a fazer o teu trabalho, por um motivo que tu possas estar de acordo com ele, eu compreendo. A fazer tarefas secundárias ou terciárias até que isso é meramente... Nem é uma coisa secundária. Nem é uma coisa secundária, é uma coisa... É meramente... Sei lá... Secundária era eu ir imprimir papéis que não é uma tarefa minha, mas que às vezes precisava. Ou estar... Não havia ninguém que imprimisse papéis. Isso é um bom exemplo, então. É isso, agora... Não, isso não compreendo. Agora, há muita gente assim, há muita gente que vive o trabalho dessa forma, e, opá... Mas depois também são essas pessoas que normalmente têm... Burnouts mais depressa. Sim, normalmente essas pessoas, o máximo que chegam são as supervisores, recebem mais de 200 euros por mês, percebes? E depois são aquelas pessoas mesmo chatas de trabalhar, porque é... Tu... Mas também são as pessoas que são mais... São as mais impossíveis de trabalhar, bro. Porque tu já tens esta personalidade controladora dentro do teu trabalho, quando tens uma posição desfia e nula, inexistente. Depois, porque tu és uma chupa-pissas, peço desculpa pela esta expressão, mas eu estou a falar de coração neste momento, porque tu és assim, tu vais subir um cargo. Tu não vais subir mais cargos, meu. Tu vais subir esse cargo só. Tu vais passar de uma posição de... de comunicador, de colaborador normal, para uma posição de supervisão. Ou seja, tu, que não mandavas em ninguém, agora passas a mandar de uma equipa das pessoas. Tu, se já tinhas essa personalidade, controladora. Ah, no... Quando eras... Quando eras o fundo. Sim. One of the bottles, como diz o Mourinho. Essas pessoas, quando te dão um bocadinho... Pronto, esquece-me. Essas pessoas são... Dentro de um local de trabalho, tu tens pessoal que acedia, e tens essas logo a seguir. Certo. Porque anda... Porque às vezes até anda pré. É tipo, pessoal que acedia, e pessoas que de repente já foram controladoras e manipuladoras, manipuladoras nem tanto, mas controladoras quando não tinham qualquer tipo de poder numa empresa, só porque se calhar estavam há mais tempo naquele cargo. Imagina, estavam lá há 4 anos e de repente vem uma pessoa de fora e aquela pessoa, porque está lá há 4 anos, legalmente tens o mesmo... Dentro da empresa, a nível burocrático, tens o mesmo poder que aquela pessoa que entrou ao mês. Certo. E tu estás lá há 4. Quanto muito devias sentir mal, não é? Porque aquela pessoa entrou, tem o mesmo poder que tu. Mas porque tu estás lá, naquele lugar, tu meio que mandas naquela pessoa, por uma questão somente de tempo de empresa, quando tu vais para a supervisão, tu... Não, dás um bocadinho a essa... Não, te esquece. Quando dás um bocadinho de poder a essas pessoas, elas pensam um pau bem em tudo. Porque atenção... Mano, tiro nos cornos. Primeiro, essa promoção validou-lhes na cabeça delas todo o comportamento que elas tiveram até aí. É. E depois, lá está, se antes não podiam dizer de faz, quero o que elas tinham de vontade na cabeça dela, agora podem. É, é, é. É a velha questão da meritocracia, não é? Que é tipo, eu trabalhei tanto, 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 tanto... Calma, eu não concordo, porque isso, ou o que tu também estás a falar, são pessoas que despendem muito tempo, e isso nem sempre está relacionado com a produção de resultados. Não, mas normalmente... Normalmente essas pessoas, bro, tem... Pá, tem a ser a dizer que toda a gente que nos está a ouvir agora conhece uma pessoa acima. Claro. Ou são essas pessoas? Espero que não. Espero que vocês, caros ouvintes e ouvintes... Caros ouvintes e ouvintas... Caros ouvintes... E ouvintas. E ouvintas. E eu espero mesmo que vocês não sejam essa pessoa. Mas espero mesmo... Porque, pá, são das pessoas que eu menos gosto. Todas. Por isso, eu espero que não sejam. Trabalhar são pessoas... Não, trabalhar em tudo na vida, meu. Não sabes, às vezes essas coisas totalmente diferentes fora de trabalho. Todas as pessoas que eu conheço que são assim, no trabalho, fora do local de trabalho, têm os mesmos tipos de comportamentos, têm que ser sempre o puta do centro das atenções. Normalmente, essas pessoas... Mas vejo nas festinhas que existem depois. Ah, ok. Tem que ser sempre o centro das atenções, nunca tomem com nada. São sempre as pessoas que têm que combinar tudo, marcar tudo, organizar tudo, e isso comigo tu conheces-me bastante bem e não funciona muito bem com pessoas assim à minha volta. Não. Por isso é que eu espero... Por isso é que toda a gente conhece uma pessoa assim e, mano, e tu... Pá, lá está, mas isso vem um bocado relacionado com isto desta ideia de mérito que é. Tu ficas horas extras, tu trabalhas mais com os outros, tu esforças-te mais com os outros, tu aplicas-te mais com os outros, pronto, vais subir um degrauzido. Porque também não sabes mais. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Sobes um degrauzido. Pronto, ficas a receber mais de 200 euros. Tens outras preocupações, mas pronto. Pois, é isso. É que às vezes essas remunerações nem sempre são assim tão lineares quanto isso. Podes ganhar mais de 200 euritos, mas o trabalho acresce em responsabilidade. Já, ganha os 200 euros, o trabalho é que são três vezes mais trabalho. Pois, às vezes nunca. Para mim estás a perder. Para mim também, mas às vezes a necessidade fala mais alto do que a justiça, por assim dizer. Olha, antes de terminarmos este podcast, eu gostaria de ir ao último tema, que é um tema que tu, é um tópico, que tu tens, tens sido muito verbal ultimamente, e tu, pá, normalmente nem és uma pessoa que tem muitos... Muitas bandeiras. Abra o cala. Tu não és uma pessoa que tem muitos ódios dentro de ti, mas tu andas com um ódio especial e não, há bocado fomos almoçar juntos e tu continuaste com esta conversa. Ontem estavas com esta conversa, hoje voltaste com esta conversa e tiveste 5 minutos a fazer um rant sobre este tema que é o Threads. E há, bro, anda um bocado. É o Threads, bro. Anda um bocado, bro. Não sei, acho que são as discussões mais inúteis que se tem. Sim, vamos só deixar de fazer aqui um... Pronto, vamos explicar o que é o Threads para muita gente, porque assim há pessoas para ali não saber o que é que é. Com toda a legitimidade. Ah, sim, é o concorrente do Instagram ou Twitter. Sim, basicamente a Meta, que é a empresa que tem o Instagram, WhatsApp, Facebook, criou uma aplicação que se chama Threads que pronto, vem tentar substituir o Twitter. É muito igual deixar para 5 do Twitter, basicamente. Mas pronto, dá-lhe. Não sei, acho que imagino o Twitter passou... O Twitter já existe há 15 anos, se não mais. Sim, se não mais. e passou por uma maturação antes de nós chegarmos a sermos consumidores como somos hoje em dia do Twitter, que cada vez são menos, mas já houve aí alturas que era bastante consumidor. Por acaso, nunca fui muito participante, sempre fui mais lurker do Twitter do que propriamente postar. ao contrário e se calhar estou a ver isso acontecer com o Threads, mas acho que o Threads tem as discussões mais inúteis da sociedade hoje em dia. E o Twitter, apesar de ter muito isso, é verdade, se calhar é tão maior que é mais disperso e como é tão... O algoritmo do Twitter também funciona de maneira... Funciona de maneira diferente. Bastante diferente. Tu não precisas seguir pessoas no Threads por aquilo que o vejo para veres tudo. Não. Toda a gente. Não, precisas. Mano, eu não sigo... Imagina, acho que as pessoas é que a maior parte das pessoas é que têm tipo o perfil público no Threads e não têm no Instagram, por exemplo. Sim, mas não estou a dizer isso. Estou a dizer é eu sigo as pessoas... Basicamente, eu quando criei... Eu acho que aquilo funciona muito como no Twitter. Porque imagina, há muita gente que eu não sigo que me vem parar à... Sim, mas normalmente são sempre as mesmas no Twitter. No Threads é tipo boeja. No Threads, não sei se é por ser no Habitat. Eu acho que é uma beca por ser no Habitat. Porque imagina, eu sigo pouca... As pessoas, basicamente, as pessoas que eu sigo no Instagram são as pessoas que eu sigo no Threads, mas obviamente menos porque há menos pessoas com Threads. E é isso que eu acho que te pode estar a dar essa sensação. Imagina, ainda há poucas pessoas e por isso é que o Instagram também te tem que dar mais informação da que tu não segues. Ok. E à medida que tu vais tendo a ideia da meta, não é? Que as pessoas utilizem mesmo o Threads tanto quanto o Instagram e se isso vier a acontecer podes começar a sentir isso menos. Neste momento, acho que como eu ainda vais a ver e ainda nas notificações aparecem-me sempre pessoas novas que criaram que criaram Threads tipo ainda há dois ou três dias atrás. Me aparece cinco, seis pessoas que vão entrando no Threads. ou seja, ainda tem boa gente. Sim, ainda está a chamar pessoas. Mas sei lá, acho que são as discussões mais... Por exemplo, a conversa do tampão que andou aí que foi viral começou lá, bro. Se as mulheres conseguem urinar... Sim. É sempre essa... E é esse o tipo de conteúdo que pelo menos a mim vai aparecendo no Threads se é propositado ou não. Não sei, mas é. Pá, eu aquilo que eu já tinha dito a ti. O que eu acho que o Threads é? Os utilizadores mais vocais no Threads? Pelo menos isso. São pessoas que nunca tiveram Twitter. Pois. Então não sabem bem como é que se Twitter... Mas é isso que eu estou a dizer. Mas lá está. Mas é isso que eu estou a dizer. Tipo, o Twitter passou por uma fase de maturação de... Criou-se regras subentendidas de como se utilizar o Twitter. Como se comunicar. Como se comunicar. Respeitando até porque normalmente te queres incluir na comunidade, não é? Que o Threads para além de ainda não ter... Lá está. Essas pessoas também nunca passaram por isso porque não usavam o Twitter. Então, é... É lá está. É o velho tweet que hoje em dia já não vejo da pessoa que está na casa de banho e está a tweetar que está na casa de banho. O pessoal tem um pensamento estúpido e vai para o tré de perguntar se há mais pessoas que têm o mesmo pensamento estúpido. Só que lá está. Por exemplo, os pensamentos estúpidos, aqueles pensamentos que toda a gente tem no Twitter são engraçados. Normalmente os que são virais. Porque no Twitter as merdas são mais trabalhadas. Tipo, as pessoas querem... Tem algum... Tem mais pensamento para além de como aquilo me vai à cabeça. Não é exatamente a maneira que eu vou chapar no que eu vou escrever na aplicação. É eu vou... Como é que eu posso tentar tornar isto que eu pensei um Twitter viral? E vamos pôr viral, tipo umas no Twitter... Tudo que me chega a mim de tweets de pessoas que eu não chego é de... São sempre coisas que chegaram a algum número considerável de pessoas que me vem de calhar a mim. Certo. E normalmente são sempre coisas engraçadas. No threads é tipo enfiar um pepino no cu. Sim ou não? De repente 500 comentários. Vai-me chegar a mim. Eu vou ficar tipo porra. E depois está-se bem. Olha, passa para baixo. Estou a ver merdas. Parece-me um vídeo qualquer do Bellingham. Eu vejo. Passo para baixo mais um. Sair à noite de decote. Sim ou não? Está bem? 800 comentários. Foda-se. Certo. Ou então um pessoal... Passa mais para baixo. A minha namorada vê porno. Acabo com ela e a red flag ou não. E de repente parece que tipo parece que o pessoal os velhos do Facebook estão no thread. Não. Os velhos do Facebook são os velhos do Facebook e muito respeito por essas pessoas. O pessoal da minha geração que está no thread são os velhos do thread. Estão horríveis, bro. É porque eu às vezes vejo e depois clico na cena do Instagram que tem em cima que tu vais ao perfil porque às vezes pensas isto aqui tem que ser uma criança. Tem que ser um adolescente de 15 a 6 anos para escrever esta merda. Vou ver. Não é. Vou ver. Não é. Mãe, 3 filhos. 2 são gatos. 87. E eu penso foda-se 87. Que é 1987. Certeza que é. Tu tens 30 e tal anos. Tipo estás a ver? Tu és mais... Tens um filho e dois gatos. Naschei-se 87. Né? Tipo tu tens que ter o juízo. Não, bro. Não há, não há, não há. Tu tens que ter o juízo. E atenção estou a falar de um ponto de vista e estou aqui quase que eu sei disso estou a falar de um ponto de vista estúpido e pá, cada um descreve o que quer escrever e isso não faz mal a ninguém. Exatamente. Mas estou aqui um bocado a armar-me em polícia da moralidade, né? Mas apá, não sei acho esquisito mas é esquisito porque é isso que traz porque depois é aquela merda onde nós nós o pessoal no geral mexe-se muito por aquilo que vai resultando nas redes sociais. Pá, quer tu queiras quer não. Acontece. Então tu de repente escreves uma cena engraçada e ninguém lê e tu porra eu vou já falar agora vou falar para merdas simples. Isto é que vai resultar então tu depois estás ali a consumir merdas que não a castem-se na frente. Sim, mas imagina mas também acho que isso tem vindo a mudar porque é isso tens razão numa coisa isto já é um um leite meu há bastante tempo e é basicamente desde que desde que adaria ao trade também. Só que ultimamente tem um sentido que cada vez mais lá está a páginas grandes do Twitter também estão a ir para o para o trade e já consigo e já consigo aceder a notícias pelo trade por exemplo que antes era uma merda mesmo fodida porque a quantidade de bosta que tinha que passar pela frente para haver uma coisa que realmente ok ainda bem que vi isto era muito muito grande mas é engraçado. E depois para não falar na quantidade de pornografia que inundou o Twitter e o trade também. O trade não o trade não consegue. eu continuo a ver mamas no trade ok não calma isso não é pornografia não mamas mesmo mamas tipo a pornografia do Twitter que ela é soft já vi bastante até ok não sei se é algo bonito mas já vi é que imagina no Twitter esquece tipo nunca vi nunca vi no Twitter há tipo páginas da pizza que é tipo boobs ladies do your things e de repente é só mamas 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 no trades nunca apanha disso no trades nunca apanha disso também mas vou apanhar um dia deste acho que não porque o meta não permite a meta não vai permitir como não permite é isso em termos de o trade vai ter sempre vai ter sempre calma enquanto as coisas se mantiverem assim vai ter mais censura porque imagina tu estás no Twitter estás no Twitter estás no Metro imagina não 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 tu estás a jogar não é seguro não é seguro não é seguro ou é da pornografia ou é de de ver merdas mesmo gorma cabras tipo um gajo a levar um tiro nos cornos é isso no vídeo tipo tu vês o corpo a bater no chão a ver tudo aí com o caralho ou é porn é olha Alan é isso ou um tweet engraçado de alguém tu estás tipo é isso o Twitter é ou pior autocarro o pessoal está em pé atrás de ti pode estar em pé não é no metro pode estar em pé estás assim de repente vezes uma notícia qualquer de um gajo qualquer que tem piada tudo ok lês vais para baixo Alan estás a ver vais para baixo e já começas a ver um pescoa só e tu ficas assim meio que suado aí não vai ser mamas são duas e meia da tarde não é uma chota não é tipo não vai ser mamas eu tipo eu gosto de mamas não vai ser mamas e de repente para baixo Twitter não é um bom e tu foda-se e está o gajo e está a pessoa que está a olhar para ti e a pensar Twitter não é uma boa rede social para tu scrollares em público em público hoje em dia o Twitter é a relata russa estás a ver quando estás com os teus pais ou com alguém que tu estás um bocado estás aquele áudio do nada e tu tens medo de carregar que pode ser aquela média isso é o Twitter em todo lado isto é o Twitter é o Twitter em 2024 é horrível está uma aplicação horrível para mim está uma aplicação horrível e tem vindo a ficar pior e o Threads que eu na altura até achei pronto eu acho que tinha potencial porque acho que ia resolver esse problema não é esse só esse problema e não é fez porque imagina o pessoal que tu segues no Threads meio que pode ser mais verbal então eu pensei é porreiro porque o pessoal que eu sigo é porque eu curto se eu sigo no Instagram eu curto quero ver mais sobre ti e vai estar ali a mandar papaias e vai ser engraçado não bro o pessoal que eu sigo não te tuita é isso que eu vim a perceber o pessoal que eu sigo não adera ao Threads os que aderiram foi só para aderir há um ou outro que meio que é mas até tem piada mas 90% não diz nada estás a ver? depois é o resto olha o meu namorado não me deixa sair assim de casa vestido termino com ele ou não ai amiga se fosse eu era logo na hora amiga também vamos lá ver uma coisa és puta é sempre fácil quando é que os outros é é sempre fácil quando é que os outros de repente eu estou ali tipo como tu ainda agora me mostraste ao almoço o meu namorado vê pornografia acabo com ele ou aquela nunca nunca não aquele gajo que fez tipo se tens mais de 75 quilos não posso 65 quilos num mundo aceito como minha namorada e tipo houve uma gaja que mandou mensagem a cigarros e eu tinha 70 ou 68 e ele disse não és gorda e de repente mete o print da conversa e de repente tens gajas 600 comentários e aí tens gajas a dizer ah pá realmente que és bem honesto não és só um boi do caralho é só um grande atrasado mental está calado é honesto tipo é honesto atenção mas és otário pois é isso o Hitler é honesto não gostava dos judeus e daí só olha não gosto o Hitler é um gajo honesto mas que já vamos a que o Hitler tipo vamos descrever o Hitler um gajo honesto um bom homem não bro não não é assim que as coisas funcionam pois não é que a honestidade honestidade é uma merda e se for 68 mas não está no ginásio é para perguntar a uma amiga e há de género ah eu tenho 68 mas puxo ferro não és uma gorda que puxa ferro é isso não faço ideia mas tipo se o gajo comentasse isso ias ter outro já era ok já é ok já tens massa muscular não é isso e nem é isso e tipo ah assim tudo é isto é assim que eu quero que a pessoa com quem eu voltar seja é assim pensa aquela merda bro tu tens que meio que estar imagina eu sei que tu seres consciente self awareness estás a ver de ti próprio muito é mau mas tu é mau porque não te permite fazer quase nada porque tu estás muito consciente daquilo que tu és e do que fazes que não te permite dançar na noite isso é horrível percebes que em demasia é mau mas tu não teres de todo é isso é tipo self awareness é mano é tipo tu és só uma faca chamada faca de dois gumes tu és um comboio sem trabões é sem dúvida tu a vais tu fazes tudo tu vais e vais te escarrilar e vais te foder vais te capotar é verdade o problema é que muitas vezes as vezes acontece num comboio é que os motores traçafam-se e vai é o resto porque o caralho também é verdade que os comboios têm a dessa pois está porque a primeira vai e as outras vão de frente não fudido bro fudido acho que temos que tens que fazer meio que uma tese não tenho que fazer uma tese para a semana chegas aqui com 3 com 3 com 3 trades favoritos que tu ficaste mesmo porra horrível esta gente é mas imagina mas as poucas pessoas mas a cena que tu disseste de achares que as pessoas que tu segues iriam mandar papaias e tu ias ter acesso as poucas pessoas que eu sigo que o fazem eu curto ué por isso não posso queixar-me assim tanto treto sim mas são poucas lá está são poucas para o universo 3 3 3 3 3 3 eles agora têm turnos bro é o turno da noite já me falaste dessa o turno da noite eu estou a bailo para isto eu também estou a bailo para isto o turno que é vou ficar então peraí o meu serão vai ser este acabo de jantar lavo a louça provavelmente fumo um tomo um café e depois vou-me sentar no sofá com o telemóvel aqui na lapado a ver o treto turno da noite oh check in estou aqui vamos lá começar dar aqui abertura às discussões da noite imagina pode ser engraçado se calhar o pessoal divertir e se estiverem a divertir quem sou eu divirtam-se pá mas eu já estou velho estou ficando velho estou velho estou velho vou fazer 30 anos já estou já não tenho paciência para turnos da noite turno da noite para mim é é ver fiz e com o Andrade até a terrapol e está feito uma turno da noite que pá não demasiado ultrapessoal estava a começar a ser cada vez mais chato mais chato para mim mas pronto pá acho que terminámos assim o podcast nesta nota não sei se quer despedir das pessoas espero que tenham tido uma ótima Páscoa já que isto vai sair na segunda-feira exatamente e tenham uma boa semana até para a semana e aí um abraço aos meus heróis e heroínas do turno da noite estamos na raça estamos na fé e aí e aí